Na próxima semana, a Austrália vai sediar o nono encontro das economias mais ricas do mundo. O foco agora do G20 é promover o desenvolvimento e deixar a economia fortalecida. O G20 é formado pelas 19 economias mais ricas do mundo, espalhadas por todos os continentes, além da União Europeia. O grupo representa 85% da economia mundial. Com oito encontros já realizados desde 2008, agora, na nona edição em Brisbane, na Austrália, foi estabelecida uma meta. Os países do G20 devem colocar em prática estratégias para um crescimento conjunto de 2 trilhões de dólares até 2018. Também vão ser discutidas propostas a curto prazo. Espera-se que lá em Brisbane os presidentes também discutam não só essas medidas de mais médio e longo prazo, mas também o que a curto prazo pode ser feito para consolidar o crescimento daqueles países que começaram a se recuperar e retomar o crescimento dos demais países. Para projetos a longo prazo, o G20 vai discutir a criação de um centro internacional de infraestrutura. O diagnóstico geral é de que, por um lado, existem grandes necessidades de investimentos em infraestrutura, sobretudo nos países em desenvolvimento, nos países emergentes, mas não só, também nos países desenvolvidos. E, por outro lado, há investidores, sobretudo investidores institucionais, fundos de pensão, que estão buscando investimentos mais lucrativos. Então, há um esforço do G20 de desenvolver mecanismos de ajudar os investidores a encontrarem os projetos e vice-versa. O G20 ainda vai discutir, no encontro da Austrália, metas para reduzir as barreiras ao comércio mundial, modernizar o sistema internacional de impostos e aumentar o emprego entre mulheres e jovens. Descartes Obrigado.